Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base bomba relógio, a Jana está se divertindo aqui, vou colocar para escavar mais essa parte superior para tirar toda essa área aqui, dá para construir a plataforma sem alicerce, ela pode ser construída na altura, em qualquer ponto, desde que esteja livre para construção. Chegou aqui para entrar mais um duplicante, vamos dar uma olhada aqui o que tem de bom, temos ovo de larva, temos um com força 9, que já escava nível 3, temos um que escava nível um a gente precisa de escavadores aqui, eu vou pegar Maia aqui, quem vai ser Maia nessa brincadeira, quem vai ser? Temos um novo padrinho do canal, Alan Valentine, desculpa, desculpa Alan, é Alan ou é Alan? Alan, Alan Vantini, vamos fazer assim então, vamos abrasileirar o nome do cara, Alan Vantini, Alan Vantini, é mano, é quase um trocadilho o seu nome, obrigado cara por apoiar o canal, seja bem-vindo e timba, tá impresso, temos cama para o Alan, temos mesa para o Alan, comida para o Alan tem também bastante, 12k de calorias, muito bom, só aqui uma profissão aqui para o Alan, ele vai entrar, vai cuidar da agricultura, agora, vou mudar as prioridades aqui agora, a Jana volta à construção, o Alan prioriza a construção e a entrega, vai Jana, você está liberada, bom, vocês perceberam que eu coloquei aqui, estava acabando de construir a fábrica de traje, falta fibra de caniço, eu tenho bastante alumínio aqui nesse mapa para construir, faltam umas fibras de caniço, só que eu vou fazer, eu acho que eu vou dar uma aumentada aqui nessa área aqui e fazer a saída dos trajes para cá, vou fazer isso aqui, passar essa porta para cá, aí aqui eu coloco, a Jana vai construir isso aqui brincando com o pé nas copas, não, 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 entendeu, porque aí eu entro tranquilo no, no limo, é aqui por enquanto, o Alan vai ajudando depois com o resto das tarefas quando ele estiver disponível, aqui vai ficar com 3 de altura, fecha aqui, ela alcança lá em cima, isso aqui, e assim, e aí eu vou colocar aqui estações de traje, uma, duas, aí 3 e o ponto de checagem aqui na frente, o problema de pôr a porta colada no ponto de checagem é que quando eles vestirem o traje a porta fica aberta, né, é um problemão, mas eu vou ter que encarar por enquanto dessa forma, eles alcançam para construir aqui, mas só para ouvir das dúvidas, vou colocar uma escadinha para subir aqui, vou trabalhar, gente, já está a comida aqui na caixa de refeição, está armazenada, tranquila, não vai dar problema, mas de novo, Jana, você acabou de dormir, você não está de sacanagem comigo, não é possível um negócio desse, mais um desse aqui, e um ponto de checagem, ah, lembrei, uma informação importantíssima que eu não perstei atenção, é que você pode sim construir a plataforma para pousar o foguete, quando você vem com o primeiro foguete, qual que é a mecânica escondida aí por trás disso? A mecânica é que você consegue recuperar o material refinado que você usou no... no... para construir o Lander, né, mas aí você tem que vir com o próximo foguete e entregar pelo menos mais 400 de metal refinado, então você usa os 400 que vêm daqui, entrega mais 400 de metal refinado para fazer a plataforma de pouso, e entrega 200 de vidro já para fazer o painel solar, então a conta fecha certinho a conta. Vou desabilitar isso aqui por enquanto. Entrega o traje aqui, por favor. Eu já tenho o oxigênio para pôr aqui. Assim. Já estava tudo no esquema já, mano. Já estava tudo perfeitinho. Só que eu preciso mudar essa bomba de posição. Aqui ela está pegando hidrogênio ainda. Fica ela para cá. Está puxando hidrogênio ainda. Tentei tudo aqui. Quebrei sem... prestar atenção. Os dois conseguem dividir esse banheiro aí de boa durante o tempo que eles têm disponível. Eu tenho o traje aqui já para entrega. Esses Morbis aí. Deixa eles aí. Eles não morrem mesmo. E aqui eu já tenho hidrogênio já armazenado, hein. Vamos ver, né. Até onde a gente chega aí com esse hidrogênio. Vamos ver. Ficou legal, né. Ficou tipo uma mini base, né. Comida. Quarto. Ficou legal. Gostei. Está interessante. Vida armazenadinha aqui embaixo. Aí, beleza. Só trocar esse bloco aqui para o ar fluir melhor, né. Vou fazer uma escada aqui dentro. Ainda não. Ainda tem água para puxar aqui. Deixa eu puxar essa água. Cada daqui. Baterias. Um. E aqui eu vou botar para fazer mais dois trajes. Eu posso comercializar esses trajes, né. Levar esses trajes para o outro mapa. Falar nisso, vamos no outro mapa. E aqui já está cheio já o nosso primeiro foguete a dióxido de carbono. Eu estou produzindo fertilizante. Já estou com 2.7 toneladas. O ideal seria automatizar isso aqui, né. Vamos tirar esse chão aqui. Tirar dois. Tirar três, na verdade. E aí só o que cair ali embaixo eu consigo pegar. E eu coloco uma placa de pressão aqui onde cai o fertilizante. Para eu limitar essa produção. Então eu limito a produção de dióxido de carbono e limito a produção de fertilizante também. E aí eu estou usando a água do... Olha que legal. Estou usando a água do gerador a petróleo para produzir o fertilizante. Então tipo, daqui está saindo todo o meu combustível. Só desse pedacinho aqui. Vamos lá. O que eu vou levar nele? Coragem. Vou levar o Trailblazer. Preciso? Eu estou já pesquisando o mapa lá do... Não, não estou ainda. Mas eu construí aqui. A antena. Só que nenhum dos meus duplicantes aqui nesse mapa consegue fazer isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou levar o Alexandre. Vou trazer o Alexandre para cá. Voltar em Mirrorscent. Fazer aqui um remanejamento de duplicante. Vem até aqui. E... Limba do Alexandre. No bom sentido, Alexandre. Calma. Só vai. Opa. Deu uma bugada ali. Vamos dar uma caminha aqui para o Alexandre. Inquinado. Dar uma cadeirinha para o Alexandre. Infelizmente está tendo que fazer manual. Eles não estão pegando automático. Olha lá. Só que era para eu ter proibido a passagem para cá, né? Para ele pegar a máscara. Eu já deixei tudo pronto aqui. Vou fazer ele voltar para cá. Como é que está a pesquisa? Estando ali. Beleza. O outro pesquisador ficou lá. E aí ele vai pesquisar em volta. E lá no outro asteroide. No da Jana. Eu já posso começar a fazer a pesquisa também em volta. Eu já tenho condições. Já posso colocar o telescópio aqui, por exemplo. Essa parte aqui. E aí o próximo duplicante que entrar aqui pode ser um pesquisador. Agora sim está entrando só oxigênio. Beleza. Traje ok. Só que eu só vou conseguir ir lá quando a Jana vestir o traje, né? Deixa eu priorizar essa entrega aqui. Ok. O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu vou ter que... Como eu tenho comida, tem tudo aqui que o duplicante precisa. Eu preciso ativar isso aqui de novo. Depois de ativado, eu vou atrás desse caniço aqui. Ah, Marcelo. Leva o caniço para o outro mapa. Eu não sei. Eu estou vendo ainda se vale a pena. Mas eu acho que não, viu? Eu acho que não. Eu acho que não vale a pena levar o caniço para o outro mapa. Acho que é mais fácil plantar ele por aqui mesmo. Tem... Produzir o traje aqui. Acho que é mais fácil. O mapa é bem pequeno. Eu quero já vestir o traje já aqui. Fez uma bagunça. Não, né, mano? Aí foi o pior lugar do mundo para você fazer a bagunça. E a Jana ainda não pode vestir traje também. Tragou aqui alguma coisa aqui, ó. Deixa eu pôr uma composteira aqui em algum lugar. Aqui vai emitir oxigênio poluído, né? Aqui. O hidrogênio está tomando conta aqui, hein? O que está acontecendo aqui? Ele não está... Está suprindo essa necessidade. Os dois são lentos, tá? Com o traje. Então não adianta... Ele ficar brigando muito, não. Eu preciso pegar pelo menos mais duas fibras de caniço para fazer o traje. O que eu estava falando? Eu estava mexendo no outro... Eu já expliquei aqui a parte do aço, né? Do ferro, né? Você desconstrói o módulo de pouso e traz mais 400 quilos de material refinado. Ó, chegou mais um duplicante. Ciência. Então, eu vou precisar de um pesquisador aqui nesse mapa. Mas não por muito tempo. É melhor eu pegar o escavador. Mas ele é alérgico. Caramba, alérgico, mano. Agora eu estou em dúvida, hein? Estou bem em dúvida, mas eu vou pegar. Vamos colocar o Wendel Garcia, nosso padrinho mais recente aí também. Obrigado, Wendel. Obrigado pelo apoio, mano. Seja bem-vindo à base. Você vai ser nosso escavador desse asteroide aqui. E tome duplicante, mano. Já está ficando uma loucura já para saber o que eu estou fazendo aqui. Cuidado. Wendel. Caramba. Já está entrando um material errado ali no traje ali. Eu não estou gostando já disso aí. Está começando a acumular muito hidrogênio. Estou achando até estranho. Apesar que vai demorar só para encher os trajes, né? Depois que os trajes... Ah, deu zica aqui. Eu quebrei os canos, mano. Eu preciso começar a armazenar esse hidrogênio. O hidrogênio é bem tranquilo de trabalhar. Vou dar um reservatório aqui para começar a trazer esse hidrogênio. Para cá. Depois a gente vê o que faz. Mas por enquanto eu preciso dar um jeito. Enquanto aqui tiver hidrogênio, fica ligado, né? Vamos colocar aqui um sensor de elemento gasoso. De energia. Não, não precisa mais. Nossa, faz tempo que não precisa mais. Aqui. Coloca aqui. A janela está presa lá dentro. Tem que desabilitar isso aqui. Quero escavar o limo ainda. Estou fazendo isso. Consigo entrar aqui sem escavar limo? Se eu entrar aqui, eu consigo fazer com que esse limo aqui caia dentro da água. Aí aqui eu consigo passar. É, acho que é melhor assim, ó. Aí eu misturo toda essa água aqui no lugar só e o limo fica dentro da água e não fica soltando os germes. Só até eu regularizar aqui a minha situação. Mano, eu preciso desabilitar isso aqui. Desabilitar. Eu preciso ir lá buscar esse caniço. Não tem jeito. Vou manter esse degrauzinho aqui. Tem quantos caniços aqui? Três. Dá para fazer um traje. Aqui tem... Mais três. Ah... Deu tempo? Deu tempo. Aí, consegui. Beleza. Mano, desequipa esse traje. Pelo amor de Deus. Quase cheio já aqui, ó. Quando encher vai ir regularizando aos poucos. Está trazendo muito hidrogênio para cá, pô. Não. Na verdade, eles já conseguem... Eles não conseguem andar em cima da plataforma, né? Pera. Ah, não consegue. Aqui é hidrogênio. Aí, mano. Só construa um negócio aí, por favor. Eu estou produzindo aqui oxigênio para uma paulada de duplicante, pô. Olha, minha energia baixou. Quebrou aqui, ó. Gente, constrói logo isso. Vou aqui. Ah, não soltou. Está vendo? Está livre de... Quero evitar que eles peguem... O pulmão de limo. Quero muito evitar o pulmão de limo. Ó, já está pesquisando em volta lá. Depois a gente traz o Alexandre para cá com o foguete. Minha base princípio... Nossa, quanto bicho! Chofre. Acabou meu enxofre. Preciso cavar. Quebrou aqui porque a água está muito gelada. Vamos lá. Próximo módulo. Aqui nós vamos fazer um foguetinho mais decente, né? A gente já vai ir na maldade daqui. Já tem como transportar líquido, transportar gás, carga sólida. O que eu posso fazer aqui? Isso aqui é para dispensar lá de cima, né? Lá de cima eu consigo dispensar. O que está acontecendo aqui? Comer a água de novo, será? Será que acabou? Nossa, numa dessa eu perco toda a minha comida. Onde vem essa água? Eu preciso fazer umas composteiras, viu? Não, composteira não. Nada da vida, eu estou viajando. É um filtro. Fazer um filtro. Mandar o excedente dessa água aqui. Ou essa água aqui. É verdade, vou pôr um filtro. Aqui. Parece que minha lama está acabando. Mano, esse barulhinho já está começando a me tirar um pouco do sério, já, viu? O barulhinho está começando a me tirar um pouco do sério. Porque fica avisando o tempo inteiro coisa desnecessária. Talvez depois vai ter como configurar um pouco isso aí. Por enquanto está bem estranho. Olha o arco amarelo. Caramba, encheu já. 150 quilos. Tá, o problema é que aqui agora... Vou fazer isso aqui, ó. Vou aumentar essa área de entrada do hidrogênio aqui. Preciso mais. Vou pegar os trajes para ver. Vou pegar os trajes para ver. Construir aqui, beleza? Eu não construí meu foguete ainda, né? Toda hora me atrapalha aqui. Uma mensagem. Eles vão construir tudo e vai começar a ter água aqui de novo disponível. Beleza, vamos dar uma olhada nesse foguete aqui. Vamos lá. Ele viaja por seis blocos de distância. Então vamos colocar nele o quê? O scout, não. Se for para aí, eu já vou ir já brabo, né? Nesse foguete aqui, né? Já vamos ir já com os módulos já tudo no esquema. É para trazer material, né? Esse módulo aqui. Trazer bastante coisa. Então vamos colocar o módulo de carga. Vamos colocar... Gás e líquido, eu não vejo essa necessidade. É mais módulo de carga mesmo. Trazer o que é importante. Está lá, mano. O negócio está apitando ali, mas não tem nada lá. É por causa do oxigênio. Não faz sentido esses apitos. Aí, regularizou aqui o hidrogênio aqui. Estava coisa demais já, né? Pior que nem adianta eu fazer energia e hidrogênio aqui. Não vai fazer diferença nenhuma. Só vai ser para torrar mesmo o hidrogênio, né? Transferir esse hidrogênio de planeta também não faz muito sentido. Pegou o caniço? Pegou. Produziu? Não, não produziu. Mas está produzindo agora. E essa galera aqui vai poder já vestir traje. Eu posso ficar fazendo traje aqui com todo esse caniço que já tem disponível. Vou aumentar a ciência do Alexandre. Vamos ver como é que está a pesquisa espacial dele. Alexandre, você está de bobeira aí, mano? O que está acontecendo aqui? Demora, né? Não está enchendo. Não está enchendo. Mas tem 63 quilos de oxigênio, pô. Acho que bugou isso aqui. Bugou. Ó. Está balançando ali, mas não está entrando nada. Caramba, o joguinho não está ajudando nós não, né? Está complicada a situação. Volta lá em Tiberitone. A Jana foi a pioneira aqui, né? Literalmente ela fez o nome dela aqui. Trago um traje aqui. Mais um traje só. Se eu abrir aqui, esse limo aqui vai dar zica. Consigo passar para lá. Pegar esse outro caniço. Mano, que se dane já. Já eles vão estar só com o traje mesmo. Já abre essa bagaça aqui. Já eles vão estar só com o traje. Não sei por que eu ficar. Então, essa pesquisa aqui é importante, hein? Porque eu duvido muito que vai ter algo aqui em volta desse aqui. Mas em volta desse aqui eu acho que vai ter alguma coisa, hein? E eu quero encontrar essas plantas novas. Eu quero encontrar aquela Saturno lá. Quero encontrar aquela planta. Mano, para de apitar. Meu Deus do céu. Eu tenho oxigênio. Eu tenho oxigênio. Ação. Não. Ação. E de novo. Beleza. Agora está inchando. Vai ter uma bugada monstra, né? 3 quilos. Caramba, é muito rápido. Ele pega todos os blocos em volta. André. Ele pega a sua máscara. Não. Não, a máscara é dele. Tira a mão. Sua ajuda. Pesquisando. Eu já me preparo para mandar ele para lá. Ele volta de novo para o asteroide principal. E de lá ele vai de foguete. Foguete para cá. Ixi, olha que traslado, né? É para trazer material de carga. Posso trazer umas sementes de caniço, né? Também não custa nada. Já vou estar lá mesmo. Já que tem semente lá de caniço. Trago umas sementes de caniço. Só que eu preciso terminar de construir esse foguete, né? Estou... Bobeira na favela aqui. Próximo foguete. Fala de carga. Eu não sei quanto isso aqui carrega. Não vou trazer gás. Eu vou só construir o de gás. Só para a gente brincar, vai. Gás. Carga não. Eu preciso do oxidante. Né? O que mais que eu preciso? Líquido, não. Coat rover, não. Porque só isso aqui... Isso aqui vai ser só para... E eu preciso, acho que de... Isolante. Preciso fazer um pouco de cerâmica. Está invertido. Beleza. Está liberado para o duplicante passar aqui. Tá. Chegando no final da vida já, né? Botar o ovo. Pronto. Lagartinha. Bichinho feio. Não, não é possível. Vai ter que ter alguma opção para parar de... Alguma coisa aqui em cima. O que tem de importante aqui? Cafeteira. Quem vem para cá? Pode ser o Mauro. Menos 20 de stress. Ótimo traço. Cantos ociosos. Tá. Abri lá embaixo. Pegou? Fez o traje? Entregou o traje? Traje entregue. Ativa isso aqui. Vai ter que fazer um... Bem bolado aqui, né? Tem que tirar um e entrar outro. Que não vou ter que fazer mais estação de traje. Essa aqui. Essa aqui. Vou fazer aqui, ó. Pronto. Aqui eu garanto a segunda leva de hidrogênio, né? Nos reservatórios. E vamos agora para exploração, meu amigo. Agora eu estou de traje. Agora eu estou bruto. Agora eu estou bruto. Aí, ó. Yellow cake tem aqui, ó. Urânio concentrado. Tem ferrugem. Rádio. Tem rádio aqui, mano. Rádio. Terra. Mano, isso aqui deveria estar radioativíssimo. Isso aqui. Mas não está. Infelizmente, ainda não está. Entra aqui. Escava aqui. Escava aqui. Beleza. Aí ele vai entrar por aqui. Eu vou passar por aqui. Eu vou entrar nesse bioma aqui. Opa. É isso. Escavação super ultra dura. Ah, é o Corium. Não consegui escavar o Corium. Deixa eu ver qual que é. A dureza. 250 o rádio. Ah, aqui é a Bissalita. Caramba, o rádio é 250. E a low cake é quanto? 250. 250. Caramba. Beleza. Então, a gente continua no próximo episódio. Já está todo mundo de traje aqui. Trajes garantidos. Se vê lá. Valeu e... Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.